E aí pessoal, beleza? Ken982 com a Azul Terzina aqui, mais um vídeo pra vocês galera E no vídeo de hoje pessoal eu vou falar de uma nova raid dos Inoverse 2 que tá chegando aí Pelo que tá mostrando no site oficial japonês dos Inoverse 2 Tava falando que vai começar no dia 30 de abril às 11 da noite E vai terminar no dia 4 de maio às 10 da noite Só que esse horário não é o horário local nosso Então provavelmente pra gente deve começar, sei lá, uma da manhã ou duas da manhã Do dia 1 de maio E aí as recompensas, pelo que estão falando aqui vai ser a peruca do Zamasu Gatai E o traje do Zamasu Gatai Nas informações aqui ele especifica que se você tiver dado 5 mil de dano você ganha a peruca E se você tiver dado 15 mil de dano você ganha o traje do Zamasu Só que aí embaixo dessa informação aparece o traje do Zeno Então isso traz uma dúvida se o traje do Zeno vai vir também Ou se é uma informação errada e se é o traje do Zeno em vez do traje do Zamasu Eu espero que seja o traje do Zamasu Porque eu quero fazer as criações de personagem e esse Zamasu e esse traje seria muito crucial pra mim Mas espero que seja pelo menos os dois trajes Então se você não pegou esse traje ainda está a sua chance agora Fora que também você ganha medalha STP por ter participado E também dependendo do dano que você deu no Zamasu Gatai Você ganha mais medalha STP E também se vocês quiserem olhar as informações de quanto de dano você deu Se não me engano quando você entra no Zenoverse E tem onde fica o local de... Desculpem... Visão paralela e luta de perda contra personagens Tem um... Tipo um... Como se faz pra ficar? É um quadro de informação Que você entra lá e você consegue Acessar as suas informações de quanto dano você já deu até agora Então eu acho que... Bom, é uma informação muito importante pra vocês Porque é um traje que a galera sempre muito queria Dos Zamasu Gatai Eu também pessoalmente quero pegar ele bastante E já pra preparar novas criações de personagens Bom, se alguém quiser também jogar aí Eu também vou estar jogando direto Pra conseguir esse... Acumular esse 15 mil de dano pra conseguir tudo Bom, então é isso pessoal Boa sorte nessa missão pra vocês Se quiserem jogar Eu vou jogar provavelmente no PC, na Steam E é isso aí pessoal Valeu, se inscreva no canal Dê um like se gostaram do vídeo Me sigam em minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo Também deixem na descrição o site oficial Com essas informações do Xenoverse 2 Do site japonês E é isso aí pessoal Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau